Estou feliz Estou feliz Não tem que ser amado Feliz Porque comigo vai o meu amor Que vem Estou feliz Amando Besando Assim nós E as negros E juntos Pra sempre Queremos viver Amando Besando Assim nós E as negros E juntos Pra sempre Queremos viver Música 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 Estou feliz Não tem que ser amado Interioso Feliz Porque comigo vai o meu amor Que tem Sã cega quando o dia amanhecer A noite ainda vamos ver Estou feliz Não tem que ser que o pau Interioso Feliz Porque comigo vai o meu amor Que tem Sã cega quando o dia amanhecer A noite ainda vamos ver Amando Besando Assim nós E as negros E juntos Pra sempre Queremos Viver Amando Besando Assim nós E as negros E juntos Pra sempre Queremos Viver E aí Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri